Olá, todos bem? Eu sou o professor Edson Montenegro e hoje nós vamos falar no nosso tópico 1.3, alongamento, flexibilidade e seus benefícios. O que é o alongamento? O alongamento são exercícios que visam a prevenção, aperfeiçoamento e flexibilidade muscular, favorecendo o estiramento das fibras musculares, aumentando assim um pouco o tamanho dos músculos. Quais são os seus benefícios no alongamento? Aqui estão alguns, tá bom? Ajuda no relaxamento, melhora a postura, aumenta a flexibilidade, ativa a circulação sanguínea, permite movimentos mais amplos. Sabe aquela pessoa sedentária que mal consegue levantar os ombros? Pode ser falta de alongamento, tá bom? Uma curiosidade, o alongamento massageia os órgãos do nosso corpo. Como assim, professor? Não estamos falando de músculo e massageia os nossos órgãos. Sim, qualquer movimento que a gente faça com o intuito de apenas uma coisa, ele vai dar reflexo em outras coisas também no nosso corpo, tá bom? Por exemplo, ele massageia os rins, o fígado, facilita o percurso dos alimentos no nosso intestino. Ele ajuda no movimento peristáltico, quando ingerimos o alimento e esse alimento passa pelo nosso intestino. No pâncreas, ele colabora para o processo de estabilização do açúcar na nossa corrente sanguínea. Olha que interessante, pessoal. Como praticar o alongamento? Você precisa obedecer algumas regras, tá? O tempo que você vai fazer o alongamento. Normalmente é recomendado ali de 15 a 45 segundos em cada posição ou em cada membro que você está alongando, tá bom? Sempre iniciar pelos músculos primários. Onde estão esses músculos primários? Normalmente são conhecidos pelos maiores, né? O posterior da coxa, por exemplo, e o músculo lombar. A respiração também é bastante importante, pessoal. Sempre o movimento, você vai inspirar pelo nariz e aspirar pela boca, tá bom? E sempre, pessoal, respeitar um calendário. O ideal que seja todos os dias de alongamento. Pelo menos 20 minutos por dia, se você deixar reservado para o seu alongamento, junto com um exercício de aquecimento, você vai evitar bastante a lesão. Esse tempo que você vai fazer de 20 minutos, pode até mesmo substituir o exercício, caso você não queira sair à rua para fazer uma caminhada. Mas não deixe de fazer o alongamento, tá bom? Mas, professor, o que nós estamos falando? Alongando o quê? Nós estamos alongando os músculos. O que são os músculos? São tecidos musculares estriados. Os músculos são conhecidos como músculo esquelético, são estriados. O que são músculos estriados e músculos lisos? Músculos lisos são os nossos órgãos, também conhecidos como músculo, porém, liso. Essa é a diferença da nossa musculatura, tá bom? De ação voluntária que transforma energia em movimento. Recebemos uma mensagem do nosso cérebro, tá bom? Ele vem pelo nosso sistema nervoso e faz a contração. Por exemplo, contrair o meu braço, o meu bíceps foi contraído, ele recebeu uma informação, uma energia do meu cérebro e fez a contração, tá bom? É informar dois tipos nas fibras musculares, dois tipos de contração, a lenta e a rápida. A lenta do tipo 1 é uma contração lenta de fibra vermelha e grande resistência à fadiga, pouca força. O que é uma grande resistência à fadiga e pouca força? Professor, um exemplo para me ajudar. Um maratonista, aquele atleta que corre horas por muito tempo sem cansar. Essa pessoa tem grande resistência à fadiga e pouca força. Quais são as de contração lenta? As fibras de contração lenta são as vermelhas. Não sei se vocês conseguem observar, mas tem os pontinhos mais escuros aqui, são as vermelhas. As de contração rápida, as de contração rápida são as mais claras. Essas pessoas que têm a fibra de contração rápida, têm muita força e pouca resistência à fadiga. Sabe aquele halterofilista que levanta bastante peso? Pois é, ele tem muita força, porém ele não tem muita resistência, ele não consegue, por exemplo, correr por um longo período de tempo. Quais são os tipos de alongamento, professor, que a gente pode executar? O alongamento estático. O que é o alongamento estático? Tem como função relaxar a musculatura após o exercício. Pratiquei o exercício? Beleza, vou lá, faço o alongamento. Esse alongamento é estático, eu estou parado, faço o alongamento. Alongamento estático, estático, parado. Alongamento dinâmico, esse é um alongamento em movimento que você vê muito, é muito comum nas aulas de educação física, com o professor lá na escola, ou até mesmo com atletas do atletismo, que faz o alongamento, balançando a perna, balançando o braço. Sem carga e com muitas repetições. Essa é a diferença. Como eu disse, fica balançando por um período de 15 a 45 segundos, ou pode ser até mais, tá bom? E o alongamento passivo? O alongamento passivo é o que eu tenho algum implemento como ajuda, ou até mesmo uma pessoa. Aqui nós podemos ver que a pessoa está fazendo alongamento da sua lombar, das suas costas, com uma bola. Esse é um alongamento passivo, e aqui tem uma pessoa ajudando no alongamento passivo também, ou seja, eu tenho ajuda de um implemento ou de uma pessoa para fazer o alongamento. O aquecimento, ele é muito importante, pessoal, para você evitar uma lesão. Na sequência, alongamento, aquecimento, ou aquecimento, alongamento, tá bom? O aquecimento é a preparação para a atividade física. Ele pode ser de baixa ou alta intensidade. Favorece o aquecimento e minimiza as lesões musculares. Quais são os tipos de aquecimento que eu posso fazer, professor? Eu posso fazer um polichinelo, posso fazer uma corrida parada no lugar, posso fazer um agachamento, posso pular corda, tá bom? Pessoal, o nosso conteúdo de hoje foi esse aí. Desejo a vocês bons estudos e até a próxima!